Você sabia que o tiro esportivo é a modalidade que mais cresce no Distrito Federal? Nós temos mais de 30 mil pessoas que praticam esse esporte. Por isso, apresentei um projeto de lei que cria o ProTiro Esportivo, que tem por objetivo fomentar essa prática. Para que isso continue dando certo, eu preciso do seu voto no dia 2 de outubro. Vote 10456 para deputado distrital. Obrigado.